Liberdade ex-comandante da PM, vai lá. Concedida, isso, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, liberdade provisória para esse ex-comandante, Coronel Fábio Augusto Vieira, a gente falou sobre ele aqui nos últimos dias, ele que está detido desde 10 de janeiro, é investigado por suspeita de omissão na contenção dos golpistas no dia 8 de janeiro. No texto, o ministro Alexandre indica ter tomado a decisão com base no relatório do ex-interventor Ricardo Capelli, segundo o que o PM não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança. O Capelli acrescentou que o investigado esteve presente na operação, foi ferido no combate com os manifestantes e que não teve as solicitações de reforços atendidas. Vale destacar que essas investigações continuam. Falamos já desse caso aqui, já tínhamos destacado que o comandante estava entre os feridos, ele ficou com medida cautelária, não pode deixar Brasília. Agora, a prisão inicial, obviamente, era absolutamente necessária. A inicial era. E é sempre assim, não quer dizer que porque você prendeu inicialmente, aí tem que continuar preso. Não, não. O ministro reconhece diante de evidências de que ele, pessoalmente, então, ali no ato, tentou conter os golpistas. Agora, é claro que isso nos faz indagar o que estava acontecendo na Polícia Militar do Distrito Federal. Ô, Bob Furuia, um comandante é um comandante, não é um meio comandante. Sim. De quem foi a decisão de ter só aquele número reduzido de policiais? Não foi dele? Por que eu estou falando isso? Porque o tio Rei gosta dessa área, né? Um monte de amigo meu disse que eu ia ganhar uma grana se eu for dessa área, mas... Fico ganhando pouco no jornalismo, Bob Furuia. Nessa vida pobrezinha. Se o Alexandre soltou, as coisas estão em sigilo, talvez ele tenha prestado informações relevantes. Não é? Uma coisa é certa. Não era ele. A decisão não estava com ele. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A decisão não estava com ele. Se não estava com ele, estava com alguém. Se não foi ele a definir aquele contingente ridículo que estava ali, foi de quem? Se não foi dele a decisão de desfazer o bloqueio, foi de quem? Talvez, se chegue a essas verdades todas. Não é mesmo?